No final da tarde dessa terça-feira, um furto à residência aconteceu aqui no município de Caguau e a partir daí os policiais militares aqui do município começaram a realizar patrulhamento pela cidade. E através de denúncias anônimas, acabaram localizando esses objetos. Então nós tivemos um chamado para uma ocorrência de furto à residência ali na Jade Didi, ali no Brizon, né? E foi registrado a ocorrência de furto, né? Foi furtado um notebook em quantia de mil reais e alguns perfumes. Em seguida, teve uma denúncia anônima, né? Que tinha uma bolsa e possivelmente um notebook próximo do campo lá no mutirão. Então fizemos dirigência até aquela localidade onde foi localizado o notebook, né? Alguns perfumes e continuamos em dirigência ali pela região ali do mutirão. E foi encontrado também mais um outro notebook, uma quantidade de 112 gramas de maconha, né? Relógios e alguns objetos que é produto de furto, né? E foi encaminhado quatro pessoas aqui para a delegacia, né? Que foi envolvimento nessa ocorrência.